Eu, como via que a perfeição da cordeira estava a falir, não podia contar que a perfeição do meu pai, está a perceber? A nascer se fosse para o mar, ser pescador, ou fosse para a terra, trabalhar com manchada. Dei duas coisas, o que é que eu pensei? Pensei assim, não pá, eu tenho é filho para carpinteiro. E eu, como vou para o pé de João Neto, João Neto que era o carpinteiro profissional que arranjava a armação da agulha e da cova, e eu, como já vi ele e digo assim, para o pé de ele assim, eu gostava de ser carpinteiro, já tinha feito esta branquinha, e ele já tinha visto, tinha ficado, pô, então carpinteiro já tu és, rapaz. O carpinteiro já tu és, rapaz. Eu era carpinteiro, eu queria estar aqui ao seu lado aqui, a pregar e manchar, mas queres mesmo, sem carpinteiro? Pois quero, olhou para o mar, não quer que eu não faça. Eu gostava de estar com o homem, mas o homem fica o pão e diz, olha, quando quiseres vir, vem para o pé de João. Vem para o pé de João, o homem. Conheci a família, que era assim, vem para o pé de João, porque João já viu que tu que gostas da perfeição e és capaz de fazer-se carpinteiro, então vem para o pé de João. Assim foi. Com o pé de João, ia ver, ia por coisa, pedia o martelo, dava o martelo, e ia já, apolgava a ponta da tábua, já apolgava, até comecei a pregar pregos e a cortar, a cortar tudo, a tudo. Bom, tive dois anos assim, dois anos, bom, é claro, fiz dois anos e já tinha os olhos abertos daqui, já tinha os olhos abertos. Com que idade é que começou, é que entrou para o tio João? Aquilo era, andava aí por 10 anos, 11 anos. Era o que havia, e nada havia, não havia de uma mais. O máximo tinha de ter assim. E eu, é claro, já tinha os olhos abertos, só sabia como é que se carrava, já sabia a coisa, já se carrava, já fazia alguma coisa e tal. Já era um aprendinho, já quase profissional. E as armações, começou nessa altura a cair, começaram a aparecer as traneiras, a toda, e tal, e tal, e muita é que as armações. Já pescavam menos, tal, tal, tal. E ao fim, dois anos, eu estava com um metro de jornada, e dizia para mim, já havia pouco o que fazer, já, já varavam as embarcações, já havia assim, tinha um bocado partido, já não arranjavam, os donos das armações já estavam aí, já estavam a ganhar, nada, e estava aqui, estava aí, e me pôr alguma coisa. Eu, não conhecia nada de Setúbal, fora da minha terra, não conhecia nada, mas tinha um rapaz mais fácil acima, que era para o meu amigo, éramos amigos, que é o Américo Formiga, eu ouvi-lhe falar do Américo Formiga, hã? 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 E eu contei, a gente andava sempre junto e tal, mas ele era mais viajante, era assim, quer dizer, era mais porque estariam nestas coisas, sim, digo-lhe pronto, é pá, merda, está bom, o Médio Xão já disse, o Médio Xão, que era onde é que dava também, já disse, trabalho acaba para todos ali, hã? As armações não estão a dar nada, vêm, vêm coisas, e eu já sei fazer alguma coisa, eu queria ir a ver se ia para Setúbal, ia à Setúbal, hã? melhor dia se loversテjam-la, tinha a Setúbal, tinha que arranjar-se lá, um carpinter e tal, e como a gente está só a fazer qualquer coisa,Mais, tu queres ir para Setúbal, hã? 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 Era assim, mãe, hã? 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 Animal! Mas, sozinho me sentir no voo, já pm. Já aqui, amanhã vamos ao Setúbal. E foi para Setúbal. it was to setubal. Foi a Setúbal, andei a ir lá a ler aqui, primeiro da época na Maestría o que era, andei a ver em flores, E eu, depois, enfermei-me lá para um pescador, porque era um pescador que estava na Vordoga, não havia rapaz naquela altura, e que era o estaleiro mais curto. O estaleiro mais está aí, estão todos bons, mas ali os chaves, que era o estaleiro que varava mais igual que os maiores e tal, os chaves. É a coisa que vocês queriam, queriam ver os chaves, ou os chaves, ou o Zé Farinha, né? Zé Farinha, tem aquilo ali ao lado, né? Mas eu me engatei com os chaves, me engatei com os chaves, só uma mulher, eu sabia, não sabia, e tal, tal. E o homem disse, não é bom, o senhor agora não sabe muito, mas vai aprendendo aqui alguma coisa. Porque eles também tinham falta de gente para desenvolver, sabe? E então, eu apanhei a mão lá, era de coisa. E eu acabava, disse as verificações que tinha, disse tudo. E eu, olha, então, amanhã, se quiser vir, pode vir amanhã, hum? Pode vir amanhã. Digo assim, mas eu, olha, mas eu tenho que primeiro arranjar aí, onde é que fico? Onde é que não fico? Não tenho cá família nenhuma. Nem está que eu trato disso. O homem, por mim. O que é que você tem que fazer? Quer dizer, eu não tinha vassos suficientes para vir construir longa vida aqui, tanto aqui para mim. Aquela cara era preciso... Era preciso ter uns estois para ferramentas, hum? Ferramentas e espaços devem trabalhar, hum? Para comprar essas coisas. De maneira que nem a ideia era recusada ainda, ainda, entre ser construtora, e ainda era isso, por meio de dois anos ou quase, hum? Estava a dizer lá, cá, lá, cá. E, ainda, dei muitas coisas, mas, à outra altura. o que me valeu a mim, que eu já acabei de dizer, e foi uma curiosidade que eu tive logo de criança, foi quando eu fiz aquele barquinho, uma curiosidade que eu fiz logo de criança, ah que hoje sou o que sou, eu tenho partes a querer me ensinar. E eu tinha barquinho, mas tinha em casa, as pessoas já tinham ido, a câmara queria comprar, toda a gente queria comprar, mas eu tinha um amor aqui, e entendia que não via dar aquilo a ninguém, nem coisa de gente em casa. Mas eu sou, a certa altura, fui obrigado. Pois, depois o que é que foi, eu digo assim, epa, agora já, epa, era aquela máquina, que você está aí a ver para este, isto é uma garropa, epa, e foi uma acerração, vi isto, vi isto, vi esta máquina, vi essas coisas, é pá, se eu tivesse uma máquinazinha dentro, dizia que era bom, que era bom. Eu já estava, já estava a ganhar algum dinheiro, já estava também a, eu nunca gostei de fazer pouco dinheiro, há muita gente que faz pouco dinheiro, está-se vendo, mas eu fui um gajo sempre que estimei o dinheiro. O dinheiro da minha mão é só para me salvar, não é só para me salvar, mas ainda está quieto, está-se focadinho. E então, o que é que acontece? Eu, epa, se eu tivesse dinheiro, comprar uma ou menos uma serra, e uma por ânimo, mas não está-se focadinho. Fui-me desfazer, fui-me desfazer, veja, você é a vida do homem, fui-me desfazer daquilo que foi mais apreciado dentro da minha terra, daquilo que me fez carpinteiro, está-se a ver? Pá, arranjado dinheiro para comprar isto. E sabem quem foi? Foi a tal Barquinha, tal Barquinha, que a Câmara queria ficar com ela, com quem comprar aquilo tudo. E eu, com esse rapaz que eu acabei a dizer, que era o meu amigo, uma companhia de pessoas, e tudo, tenho a falar com ele e ele diz assim, epá, olha, pá, porque é que não é rico da Barca? Epá, custa-me tanto. Pá, já tens outra forma de arranjar dinheiro. Pá, já tens outra forma de arranjar dinheiro. Portanto, me saí um pouco, fui-me para a Barca. Aí fui a Barca do Distrito, todos, todos, estuam ali. E a Barca, naquela altura, rendeu-se cento e tal contos. Em que ano? Em que ano? Em que altura? Ah, como lá, a altura foi, isso, calcá-lo, isso devia ser aqui há setenta anos atrás, ou... foi, foi aqui há setenta e cinco anos atrás. Antes do 25 de Abril? Hã? Antes do 25 de Abril. Foi antes, foi antes. Foi antes, até o 25 de Abril, há quantos anos foi? Aqui já rendeu-me, peço dinheiro. Agora tem uma coisa engraçada. Eu andei para Setúbal, andei para toda a porta, correto e tudo. Eu cá fiz ali, era dois escudos daquela altura, eram dois escudos, uma rifa, dois escudos de uma rifa. Eu ia acabar cá, acabar cá as cotas, era a malta a chamar para mim para comprar uma rifa. Está a comprader? E posso me mostrar, até posso me mostrar as fotografias. Tudo que eu estou a dizer tem fotografias para mostrar. E... e eu, como é que eu vim? E eu, tinha falta de dinheiro, pensei então em Farabarca. O que foi a barca? Agora é o meu espanto. A barca, saiu um espanhol. Um espanhol que tinha uma fábrica, se chamava-lhe a fábrica da Vela Vista, em Estúbal. Se chamava-lhe a fábrica da Vela Vista, em Estúbal. Se chamava-lhe a fábrica da Vela Vista, há muito tempo. Se chamava-lhe a fábrica da Vela Vista, mas era um espanhol. O espanhol vinha para a avenida andar, e eu também vinha com a marca nas costas, e o espanhol para, para e começa a olhar para aqui. E eu, para, começa a olhar para aqui, para arrumar para a barca, e começa a ver aqui. E eu falava assim, um bocado atabalhado, português, e tal, e tal, e tal, e... e depois vinha um, vai o outro, vinha comigo aqui, não quero morrer fozinha. Quero, 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 quero. Eu tinha umas ripas, vinte e cinco, vinte e cinco, cada uma vinte e cinco coisas. Vai o gajo, e depois, com o pão máximo, com o pão máximo, digo assim, com o meu colega, epa, grande fregui, grande fregui, deixa lá que saia o coitado, deixa lá que saia o coitado. A malta comprou uma ripazinha e balabalá, era um pau, era um pau. Andou à roda, andou à roda, mais de um mês não aparecia ninguém, não aparecia ninguém. E depois, porque está incisível, estúbola todo, tudo, que foi cento e tal, cento e tal contos que eu fiz naquela altura. Era dinheiro. E fica aqui que eu vou vender a minha vida, que eu já vou acabar, tudo e tudo e tudo. E então, não aparece ninguém. Ah, eu chamo, o meu colega era Américo, epa, Américo. Não aparece ninguém, foi algum gajo que perdeu a coisa, ou coisa, pá, aquele ano-se outra vez. Olha, diz o outro assim, olha, que é de maneira que a gente vai arrair para outra vez. Já não se podia fazer isso, eu nem ia fazer isso, podia ficar. Estava à casa a almoçar, já faz um mês e tal. Estava à casa a almoçar, aparece, à porta estava a ter uma vizinha que morava ao meu lado. Ah, estou aqui à loucura, não quero. Está aqui o senhor à loucura. Eu era espanhol. Eu canvi o espanhol. Ai, mãe. Você tem onde é que você tem andado, então agora é que apareço. Eu vou usar com o espanhol. Eu preciso nem br patrimônio. E então, a barca, então, você nunca vai ver onde é a barca? Ah, vamos lá, busca a mão, tá, mata a mão, mata a gente com a senhora, você não vai fazer isso Ah, você tem que fazer isso. Aí passa e eu devia fazer um lugar, como o ombro toda remindado. Bota, para aarde está, eu posso fazer isso, já faz você. Fui. Ah, calma, calma, calma. Fui buscar a barca. Deixa eu dizer aí que ficou todo suspeito aqui. Arroi em 500 paus e deu. Guggeta, 500 barreiras. Naquela altura o gajo deu-me do guggeta da hora do barca sair a ele 500 paus. Está vindo? Ora, está a ver? Está a ver? E daí? Comece os dinheiros todos com os meus rins deste. Vem parar na minha mão. O meu sacrifício a mim merece ser. Há que eu, depois comecei a comprar uma terra, depois comecei a comprar aquela máquina. Está a se ver? E acabei por fazer isto tudo. Pronto. Tudo que está aqui. Está a ver? A minha vida foi uma vida automaticamente de trabalho. Eu aos 70 anos, aos 75 anos, ainda trabalhava com cão. Estou a ver? Estou a ver. E hoje tenho 21. Está a ver, senhor. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.